O exercício 3, tá bom, pessoal? As entalpias de combustão da grafita e do diamante são menos 393,51 quilojoules mol e 395,41 quilojoules mols, respectivamente. Calcule a variação na entalpia molar de transição da grafita para o diamante. Então, vamos entender aqui as informações que nos foi passada, né? Nós temos a entalpia de combustão da grafita e do diamante. Então, aqui eu estou representando, eu tenho carbono grafite mais oxigênio formando CO2. Então, aqui eu estou representando a combustão da grafita, ok? Para essa reação, nós temos uma liberação de menos 393,51 quilojoules, ok? E para a combustão aqui do diamante, aqui na realidade, nós vamos ter um valor de menos 395,41 quilojoules. Então, aqui eu estou representando a combustão do carbono grafite e a combustão do carbono na forma de diamante. Então, só lembrando, ambos, tanto o grafite quanto o diamante, são o que nós chamamos dos halótropos do carbono, ou seja, são duas substâncias que são formadas por carbono, apresentam basicamente a mesma composição química, mas apresentam propriedades bastante diferentes, porque a maneira como os átomos estão arranjados, estão distribuídos no espaço, a estrutura dessas duas espécies são diferentes. Bom, e qual é a pergunta do exercício? Ele quer saber a entalpia na transição, ou seja, a energia envolvida para eu converter grafite em diamante. O quanto de energia seria necessário para que isso acontecesse, tá bom? Ou seja, ele quer saber a energia, o ΔH, nessa reação aqui. Eu tenho carbono grafite, eu quero converter carbono grafite em diamante. Como que eu transformo grafite em diamante? Quanto de energia eu preciso para isso, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos, na realidade, tanto a combustão do grafite quanto a combustão do diamante, e nós podemos, para resolver esse exercício, nós podemos aplicar a lei de Hess. O que a lei de Hess nos permite? Ela nos permite calcular a variação da entalpia de uma reação desconhecida para nós, do ponto de vista de energia, nós não conhecemos a entalpia de uma reação, mas nós conhecemos a entalpia de reações intermediárias. Ou seja, eu não conheço a entalpia envolvida na conversão do grafite em diamante, eu não sei quanto é. Mas eu sei a entalpia de combustão do grafite e sei a entalpia de combustão do diamante. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, de certa forma, fazer algumas alterações nessa reação, de modo que, somando essas reações, eu chegue na reação que eu quero. E qual é a reação que eu quero? A reação que transforma o carbono grafite em diamante. Ok? Então, o que eu coloquei aqui? Quem seriam os meus reagentes? O grafite seria o meu reagente e o produto seria o diamante. Então, eu preciso mexer nessas duas reações que eu conheço, de modo que, somando essas reações, eu chegue nessa reação aqui, que é carbono grafite dando diamante. Então, essa primeira reação aqui, que é a combustão da grafita, eu tenho o grafite como semelhante, ok? Em relação à reação que eu quero chegar. Esse carbono grafite, ele está no lado do reagente, tem a mesma quantidade em relação a essa reação aqui, que seria a reação que eu quero chegar, que é a conversão do grafite em diamante. Então, eu mantive essa equação como ela está, copiei essa equação aqui da maneira como ela está, tudo bem? Agora, na reação seguinte, eu tenho o diamante, que aparece em comum a reação que eu preciso descobrir o ΔH. Só que aqui o diamante, na realidade, ele está no produto, no reagente, e eu quero que ele esteja no produto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter essa reação aqui. Eu vou escrever essa reação invertida. Então, eu tenho CO2 sendo produzido, que é igual a oxigênio mais o diamante, e, consequentemente, se eu invertir a reação, o sinal ficou invertido, ok? Então, significa que nesse sentido aqui, essa reação, ela é endotérmica, ok? No sentido que eu escrevi aqui. Então, se num sentido ela libera energia, no outro sentido ela absorve energia. Então, nós temos aqui um valor de mais 395,41 quilojoules. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos somar essas duas reações e, de modo que a soma dessas duas reações me permita chegar nessa reação aqui, tá bom? Que é a reação do carbono grafite dando diamante. Então, se vocês observarem, tudo que está na mesma quantidade em lados opostos é cancelado. Tá? Então, eu tenho o oxigênio, ok? Que está em lados opostos da reação, ok? E o CO2 também em lados opostos da reação. Então, somando essas duas reações, o que me resta é o carbono grafite dando diamante. Então, quanto que vai ser o ΔH dessa reação? Basta a gente somar os ΔH dessas duas reações intermediárias. E aí, nós vamos ter um valor, né? Menos 393,51 com mais 395,41. Isso resulta em mais 1,9 quilojoules de energia, tá bom? Então, essa seria a energia necessária para a transformação do grafite em diamante. Tá legal? E o que foi importante desse exercício? Eu não conhecia a entalpia dessa reação, mas eu conhecia a entalpia de reações das quais as duas espécies que me interessavam, que era o grafite e o diamante, eram comuns. Então, eu posso trabalhar essas reações de modo que eu consiga obter a reação que eu desejo, que seria a conversão do grafite em diamante. Então, a lei de Hess, pessoal, ela nos permite determinar o ΔH de uma reação que nós não conhecemos por meio de outras reações. Ou seja, não interessa qual é o caminho que eu desenvolva, ok? Para fazer uma reação. A energia vai ser sempre a mesma. Então, eu poderia ter feito essa reação dessa forma. Na realidade, eu tenho carbono grafite, mais o oxigênio dando CO2, e uma segunda reação, de modo que esse CO2 aqui está sendo convertido em oxigênio diamante, por exemplo. Seriam caminhos diferentes para que eu chegasse na mesma reação. Então, eu consigo determinar o ΔH de uma reação se eu conhecer outras reações que podem estar envolvidas no processo, como reações intermediárias, por exemplo. E aí, por meio de algumas alterações, nós conseguimos chegar na equação global, que aqui, no caso, seria a conversão do grafite em diamante. Na realidade, pessoal, nós estamos calculando só a energia aqui, tá bom? O ΔH. Então, para fazer essa reação, nós precisaríamos de 1,9 quilojoules de energia. É um processo endotérmico, um processo que ocorre fornecendo calor. Isso não está relacionado, necessariamente, à espontaneidade da reação. Para eu verificar a espontaneidade da reação, nós temos que verificar a entropia do processo, ou a energia livre de Gibbs, tá? Ou seja, verificar a desordem do sistema. Então, só a energia, só o valor de ΔH, ele não me dá clareza em relação à espontaneidade de uma reação, tá? E é lógico que essa reação, ela não é, digamos assim, do ponto de vista prático, é lógico que ela não é tão simples assim, né? De você obter as condições para que realmente aconteça, né? Senão, nós estaríamos... Senão, seria muito fácil converter, na realidade, o grafite, que é um derivado do carbono aí, que não tem um valor agregado tão alto, no material de um extremo valor agregado, que seria o diamante, né? Então, é lógico que não é tão fácil fazer esse processo. Existem, sim, processos artificiais, né? Um diamante sintético, tá bom? É possível, tá? É lógico que ele não tem as características iguais a um diamante natural, tá? Obtido naturalmente. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que só determinando o ΔH de uma reação, eu não tenho noção de espontaneidade. Eu não sei se uma reação, ela acontece ou não. Eu preciso de mais informações para saber, né? Se essa reação, ela é espontânea ou não. Então, lembrando, na primeira lei da termodinâmica, basicamente, nós estudamos o quê? Nós estudamos as reações do ponto de vista energético, né? Se essa reação libera calor, ela é exotérmica, se ela é endotérmica, absorve calor. Agora, para entender a espontaneidade da reação, aí eu preciso entender os conceitos de entropia, que é a desordem do sistema, ou também a energia livre de Gibbs, para que eu consiga prever se essa reação vai ocorrer ou não espontaneamente, né? Nas condições reacionais, tá bom? Tudo bem, pessoal, aqui nessa questão, tá? Se vocês tiverem dúvida, podem estar pontuando aí as dúvidas de vocês, tá bom? Então, um exercício aqui relativamente simples para nós lembrarmos um pouquinho a respeito da aplicação da lei de Rés, tá?